Lucas Dias, vem pra cá, vem pra cá, Lucas Dias. Quando o Internacional voltará a utilizar o CT Parque Gigante? Ontem o Inter divulgou imagens, né, já do processo de limpeza do CT Parque Gigante. Uma tristeza, uma tristeza, um entulho que se transformou o CT Parque Gigante. Diga lá, senhor Lucas Dias, tem previsão pra isso? Pois é, Gambo, o Internacional agora já trabalha oficialmente com uma previsão de 3 meses, 90 dias. A detetização do CT Parque Gigante, depois que a água baixou, que levou um tempo, né, foi depois do estádio Beira Rio, ela demorou e por conta disso na última semana começou essa limpeza e agora o Internacional está avaliando os danos. Por isso o Inter ainda não dá uma margem em relação a valores do CT Parque Gigante, mas dá um prazo pra volta da utilização dele, que é pelo menos 90 dias. E ontem a gente também viu imagens impactantes, Gambo, a energia elétrica até que enfim voltou no estádio Beira Rio. Ontem o estádio do Internacional, a gente está acostumado a ver o Beira Rio sempre iluminando as noites dos porto-alegrenses, principalmente quem mora na zona sul da capital. Ele esteve iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, ontem no final da tarde, início da noite, um sinal positivo sobre a volta da energia elétrica. A gente sabe que o gramado replantil da grama de inverno do Beira Rio vai indo muito bem também e o Inter tem uma expectativa extra-oficial de no dia 3 de julho, jogo contra o Juventude, ida da terceira fase da Copa do Brasil, voltar a jogar no seu estádio. 3 de julho. 4 de julho. 4 de julho. 7 de julho.